Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Se você luta por um país mais justo, onde a dignidade humana seja respeitada, participe. As categorias são trabalho dos magistrados, reportagens jornalísticas, práticas humanísticas e trabalhos acadêmicos. Um prêmio que valoriza a cidadania e os direitos humanos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto